O que é isso? Como é que você vê isso, Patrícia? Sim, acho que vai demorar até o final do ano, pelo menos. Tem que passar por várias instâncias regulatórias. E tem existência dos funcionários do Twitter. Inclusive, eu acredito que vai ter uma debandada, primeiro porque o Elon Musk já começou a esculhambar alguns funcionários no próprio Twitter. Por exemplo, uma das funcionárias que tinha ali um cargo importante para a integridade cívica e toda essa preocupação em manter um diálogo sadio e não tão tóxico na plataforma, ele já esculhambou ela de cima a baixo no próprio Twitter. Agora, sim, é uma pessoa polêmica, sim, ele comprar o Twitter é uma coisa que inspira preocupação, mas transparência, quando ele diz sobre transparência no algoritmo, para a gente entender por que a gente está vendo o que a gente está vendo no Twitter, ou como é que eles usam a inteligência artificial para fazer moderação, por que rotulam ou derrubam o tweet e não o outro? Isso, a princípio, é bem-vindo. É uma coisa que, inclusive, os pesquisadores estão pedindo. Esse tipo de, como a gente já estava falando, algum tipo de accountability, de você prestar conta sobre como você está governando esse pedaço da praça pública digital. Agora, a liberdade de expressão, qual é a liberdade de expressão que ele defende? Porque a extrema-direita sequestrou o tema da liberdade de expressão. Liberdade de expressão passou a significar liberdade para usar linguagem de ódio, antissemitismo, racismo, homofobia. Qualquer uma dessas coisas. Só que eu acho que, talvez, ele tenha que se render um pouco à realidade, Gaspar. Porque se você fizer no Twitter um lugar onde tudo pode, você vai acabar tendo uma censura. Porque muita gente, que são os principais alvos do ódio no Twitter, vão sair do Twitter. Então, você vai acabar tendo menos expressão e não liberdade de expressão. Por isso que todas as plataformas que anteriormente eram completamente a favor de liberdade de expressão, por exemplo, o próprio Zuckerberg chegou a defender em uma época que não deveriam remover posts de negacionistas do holocausto da rede, porque a liberdade de expressão, essas redes, todas as plataformas, elas foram evoluindo. E agora elas entendem que é preciso ter um pouco de moderação para tornar um ambiente ali não tão tóxico. Pois é, mas o Elon Musk já se manifestou meio contra a moderação, propriamente dita. A moderação não seria bem-vinda. Eu acho que ele vai ter um choque de realidade. Ele vai ver que um pouco de moderação ele vai precisar ter. Bom, eu acho que esse assunto comentadíssimo abre mais uma vez esse tema sobre a existência dos bilionários e de como poucas pessoas controlam o Facebook e o Instagram, por um lado, e o WhatsApp e também o Google. Então, e depois temos o tema do Elon Musk em si, que é uma pessoa muito polêmica. Começando que ele já foi assessor de Trump, ou seja, que não é uma pessoa isenta da política e que ele defende a jornada de 80 horas, tira a pessoa da empresa dele porque queriam fazer um sindicato. Bom, esse é ele empresário. Mas eu quero lembrar um episódio quando ele disse no Twitter que daria golpe em qualquer um quando estava se gestando, digamos, a deposição do poder, o afastamento do Morales na Bolívia. Lembrando que ele produz carros elétricos, que ele precisa de lítio para as baterias do carro elétrico e onde está a maior reserva de lítio do mundo? No solar de Yunui, que está na Bolívia. Então, é uma pessoa que tem uma série de interesses e uma pessoa com tanto poder que está falando em liberdade de expressão, quando deveríamos, de novo, pensar o que é liberdade de expressão? É liberdade de ofender, de intoxicar o ambiente político? Então, eu vejo assim, tem muitas aristas, é muito complicado esse tema e eu acho que é preocupante.